Diogo Ribeiro, que acabou de se sagrar campeão do mundo de natação nos 50 metros mariposa e nos 100 metros mariposa. Foi isso, não foi, Diogo? Sim, estás preto, estás preto. Muito bem. Ó, Diogo, eu... Primeiro, deixo-me cumprimentá-lo pela sua indumentária. Vem... Vem muito bonito para este programa. Eu gostava que toda a gente, todos os outros convidados, passassem na mesma loja antes de vir para cá e trouxesse-me a indumentária igual. Obrigadíssimo. Mas eu queria fazer... A primeira coisa que eu queria fazer, Diogo, era que víssemos os dois a sua vitória nos 50 metros mariposa. A primeira. Porque eu estava a ver em casa e houve uma coisa que me surpreendeu bastante. Vamos a isto, vamos ver. Concentração absoluta. Lá ao fundo vemos os elementos da equipa de Portugal, Daniel Moedas e Alberto Silva. Vamos, Diogo, é agora. Boa partida. 61 centésimos. A partida segunda mais rápida. Ligeramente atrás, talvez pela sua altura. Os comentadores estão entusiasmados. Lá está o Diogo. Esta fase parece-me estar em último, por acaso. Muito bem mesmo. Vamos, Diogo, acreditamos. Vai ao pódio, Diogo. Vai ao pódio. Vai vencer, Diogo. Vai ao pódio, vai. Diogo! Diogo! É verdade, vai, 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 vai. Não acabou. Não acabou. Reparem que não acabou. Reparem nisto. Incrível. Que orgulho. Que felicidade. Toda a gente está histérica. Menos o Diogo. Ah, olha, foi eu. Sim, sim. O que eu gostei nisto foi no facto de o Diogo ser o primeiro a chegar à meta e o último a perceber que foi o primeiro a chegar à meta. Esta calma, Diogo. O que é que é? Não tem curiosidade de saber o resultado? Logo. Deixa lá ver se ganhei. Pai, eu estava ali um bocado. Eu sabia que tinha partido mal, então eu não queria olhar para lá e saber que eu fiz porcaria. Acredito. Pensou, pá, nem quer ver a vergonha que acabei de fazer. Exatamente. Pai, isso é incrível. Sim, senhora. Eu, sabe o que? A primeira coisa que eu pensei quando nós decidimos convidar o Diogo, eu disse, pá, vou ter comigo um nadador profissional, um campeão do mundo de natação e por isso eu vou aproveitar para satisfazer a curiosidade que eu sempre tive. Diogo, enquanto campeão do mundo de natação, qual é a sua política pessoal em relação a fazer xixi na piscina? Eu acho que isso é obrigatório. Até vou assentar aqui, convidar Diogo Ribeiro para o programa, não o convidar para casa. Eu acho que eu vou fazer xixi na piscina.